A CIDADE NO BRASIL Música 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 Casas que a Iba? Sim! É melhor! Vem eu pedir a Luiza em casamento. Tens de ter cuidado com essa família. Não deixes que eles te ponham a pata em cima. Um homem sem dinheiro é um homem sem poder. Tens de querer. Alexandre. Ponte à noite, bateram na Eugénia e levaram o cofre. Foi o pai da Luísa que nos enganou. Tudo porque quis obrigar a mãe a afastar-te da Luísa. Sei lá, você vai devolver a dinheiro que a minha mãe vestiu, percebe? Faça o que você fizer, você não vai afastar da Luísa! Inacreditável! Ela vai saber o pai que tem! O que você fez? A você fez uma família que você fizer, você vai a ser semelhante. Eu te aboço a família. É muito dinheiro. Não pariu, não. O Alexandre iria ficar muito orgulhoso. E muito contente por saber que a Luísa está em tão boas mãos. E este? É bom ter a minha mulher ao meu lado. Tens mesmo a certeza que tu queres voltar para o Porto? Não consigo voltar para o Leandro. Tem que resolver a minha cabeça para mim. Desculpa, desculpa. Eu gosto. Não. Ok. Tenho a sorte de trabalhar com um cavaleiro. Olha, mais uma espécie em extinção. O que é que tu queres que eu faça? Não tem. Convenço-lhe a ficar cá. Eu não durmo com as pessoas por dinheiro. Queres deixar a tua avó sozinha? Tudo bem. Coitada. Quem é que lhe vai pagar o lar quando tu fores presa por fraude em seguros e pelo homicídio em teu pai? Eu trato do Miguel. Pronto! Ele que esqueça a minha mulher. Tiraste-me tudo. Vais pagar por isto. Não tenho medo de dizer, Miguel. Já fiz-te dizer que a prisão mudou a minha pessoa? Não tenho. Não tenho muito. Se eu sei que tu me pagas, mas eu também não consigo fazer milagres. O irmão dele foi espancado. Está em estado grave no hospital. Tu querias o quê? Temos que manter o Miguel longe da Luísa, custo conquistar. Tantos planos, tanto amor. A única coisa que me interessava era que a pessoa que eu amava acreditasse em mim. Vais vez quando noto, Miguel? Um dia vou provar-te que estou interessante. E aí vais perceber o erro que me testa. Estás a mentir? Estão a roubar oito anos da minha vida. Que não me roubes também tu, minha filha? Vais-lá! A Caterina é tua filha. Vamos manter as coisas que eu gosto. O bem da nossa vida. Diz a verdade! Estás a mentir? Estás a mentir? Não vou descansar até a provar que a Caterina é minha filha. Música